Tata-tata Trepa-trepa I love you baby Miralize nossa traja O nome tá status na bala pra você Descarrega com todas essas balas Miralize nossa traja O nome tá status na bala pra você Descarrega com todas essas balas Toda essa traja O nome tá status na bala pra você Descarrega com todas essas balas Toda essa traja pra minha rua Faz tipo o pato dum dum Cê acha que eu tô brincando? Só tô ligando na minha cara Ver que eu sou de gangue Te matando fácil brincando Se eu não tô mais pra onde correr As esquinas são da mainstream A boca que não vende pra Vem lugar que eu fico divulgante Isso tudo é conta do Dallas Trouxe mais de um quilo de raça Na brinde não te dá até selfie Porque eu sou artista e se sabe eu sou rei, eu sou trem bala Já troco pra ficar lazer Nós compramos mais de uns apedos Tão na compra do pé E dois de um F.O. e outro pro meu mano BG Ninguém me para Nós fomos no shop e compramos essa loja Deixamos esse vinho de cara BG do Dallas Aí que elas jogam ricas e a deles A gente resolve a luz de nossa traja O nome tá status na bala pra você Descarrega com todas essas balas Me bateu pra minha bolas Eu não sei, acho que eu brinco só Olha bem na minha cara Ver que eu sou de gangue Te matando fácil brincando Se não tem mais pra onde correr As esquinas são da mainstream A boca que não vende pra mim Eu fico divulgante Isso tudo é culpa do Dallas Trouxe mais de um quilo de raça Na brinde não te dá até selfie Por que eu sou artista e sou sozinha do trem bala Já troco pra ficar lazer Nós compramos mais de uns apedos Tão na compra do pé E dois de um F.O. e outro pro meu mano BG Ninguém me para Nós fomos no shop e compramos essa loja Deixamos esse vinho de cara BG do Dallas Aí que elas jogam ricas e a deles A gente resolve a luz de nossa traja Me traz taxa na bala pra você Descarrega com todas essas balas Me traz taxa na bala pra você Descarrega com todas essas balas E aí E aí E aí E aí E aí